Música Autoridades presentes, senhoras e senhores, bom dia. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão Sorende, entrega de medalha Tiradente, a deputada federal Daniela Carneiro e a nossa deputada federal Daniele Cunha e a nossa senhora Maria Luísa Fernandes Gomes, governadora do Distrito LC1 do Berço de Leonismo do Brasil e o título de meremétrio do Estado do Rio de Janeiro, a senhora Denise Frossar Aragão, fundadora do Mundo Azul. Solicito ao sememorial que conduza as homenageadas até essa mesa de honra, por gentileza. Aplausos Aplausos Obrigado. Convido ainda para compor esta mesa nosso deputado Chiquinho Brazão, que está aqui do meu lado esquerdo. Nosso nobre deputado Luciano Vieira. E nosso nobre deputado, nosso nobre vereador, amigo, irmão, o melhor vereador da cidade e do estado do Rio de Janeiro, nosso prefeito Vaguinho Carneiro. Nosso nobre conselheiro e irmão, Domingos Brazão. E nosso nobre deputado, nosso nobre eterno deputado federal, Eduardo Cunha, uma pessoa que nós temos um carinho muito especial. Peço a todos que coloquem-se de posição de respeito para ouvir o hino nacional reproduzido pela banda do corpo de bombeiro do estado do Rio de Janeiro, sob a regência do subtenente Marcelo Ferreira Neves. Agradeço, desde já, a todos por apresentarem esta cerimônia. Agradeço, desde já, a todos por apresentarem esta cerimônia. Agradeço, desde já, a todos por apresentarem esta cerimônia. Agradeço, desde já, a todos por apresentarem esta cerimônia. Agradeço, desde já, a todos por apresentarem esta cerimônia. Agradeço, desde já, a todos por apresentarem esta cerimônia. Agradeço, desde já, a todos por apresentarem esta cerimônia. Agradeço, desde já, a todos por apresentarem esta cerimônia. Agradeço, desde já, a todos por apresentarem esta cerimônia. Agradeço, desde já, a todos por apresentarem esta cerimônia. Agradeço, desde já, a todos por apresentarem esta cerimônia. Agradeço, desde já, a todos por apresentarem esta cerimônia. Agradeço, desde já, a todos por apresentarem esta cerimônia. Agradeço, desde já, a todos por apresentarem esta cerimônia. Agradeço, desde já, a todos por apresentarem esta cerimônia. Agradeço, desde já, a todos por apresentarem esta cerimônia. Matheus, Matheus de... Igual você, vereador de Belforrocho. Paulinho do Adílio de... Paulinho do Adílio, vereador de Belforrocho. Jussara Barrada, vereadora de Cordeiro. Nosso Thiago Careca, vereador de Japeri. J.C. de Souza, vereador de Japeri. Nosso professor Josemar, vereador de Japeri. Prefeitura de Japeri. Nosso vereador Valdir Brazão, Rio de Janeiro. Nosso nobre deputado Eduardo Cunha, ex-deputado federal e ex-presidente da Câmara de Vereadores, aqui presente. Passo a palavra para o nosso deputado, ex-deputado federal e ex-presidente da Câmara. Nosso nome, deputado Eduardo Cunha. Passa a palavra aqui, nosso Eduardo Cunha. Bom dia a todos. Prazer enorme por estar aqui, presidente da sessão, meu querido amigo deputado Pedro Brazão. Cumprimentar os deputados federais, Luciano Vieira, Juninho do Pneu, Chiquinho Brazão. A nossa homenageada também, a deputada Daniela Carneiro. A minha filha, a deputada Dani Cunha, também homenageada. Os deputados estaduais, Serginho, Carlos Macedo, Valde Seaza. Os vereadores da capital, Jair Mendes, Valdir Brazão. Em nome dele, eu cumprimento todos os vereadores dos outros municípios. Os prefeitos aqui que eu vi, o prefeito Léo Pelanca de Itaúva. O prefeito Zé Willi de São Fidelis. Me perdoe se eu não vi aqui mais ninguém ainda. Sinto-se cumprimentados todos os vereadores dos outros municípios. Todos os amigos que aqui estão presentes. É um prazer enorme poder participar e participar numa mesa de homenagem para pessoas importantes no nosso estado do Rio de Janeiro. A minha alegria dupla, porque junto com a alegria tenho orgulho. É natural por ser pai e ver a minha filha, a deputada Dani Cunha, estar já com tão pouco tempo de mandato trilhando um bom caminho da defesa do estado do Rio de Janeiro, da defesa das pautas positivas, da defesa dos interesses maiores da sociedade e seguindo um caminho que está sendo reconhecido aqui juntamente com a nossa brilhante deputada Daniela Carneiro, que culpou o ministério há pouco tempo, a deputada mais votada do nosso estado, a esposa do meu querido amigo, que eu deixei por último para cumprimentar, o nosso querido prefeito Vaguinho, penúltimo, porque tem sempre o nosso conselheiro Domingos Brazão, que a gente deixa por último aqueles que são a nossa referência de amizade. Então, meus queridos amigos, partilhar dessa homenagem é uma alegria dupla, estar aqui na Assembleia Legislativa, onde eu tive a oportunidade de também ser deputado estadual, não nesse plenário, eu sinto saudade do plenário Tiradentes, não há dúvida nenhuma, que tem uma simbologia muito grande ali, foi a casa do Congresso Nacional no passado, mas, de qualquer forma, a Assembleia se instalou aqui nesse prédio, se modernizou e estamos aqui assistindo um novo tempo daquilo que eu fui há mais de 20 anos atrás deputado estadual também. Então, é uma alegria dupla, até porque estou vendo a medalha Tiradentes, da qual eu também, como ex-deputado, também fui agraciado com a medalha Tiradentes no meu tempo, por sinal, concedida pelos dois que eu deixei por último, a época deputado estadual Vaguinho e o deputado da época Domingos Brazão, que foram os autores da homenagem a mim na medalha Tiradentes. Então, eu agradeço a presença de todos, agradeço ao deputado Pedro Brazão por essa homenagem que ele está fazendo aos personagens de hoje escolhidos pela Lavra e avaliação dele e fico feliz da minha filha estar entre esses homenageados. Um abraço a todos, muito obrigado. Quero também agradecer a presença aqui do Fabrício Almeida, procurador-geral de Belforrocho. Quero também agradecer a presença aqui do Luciano Silva Barreto, desembargador do Tribunal de Justiça. Quero agradecer também a presença aqui do Alexandre Martins, prefeito de Búzios. Quero agradecer também a presença aqui do José William Ribeiro, prefeito de São Fideres. Quero agradecer também aqui do Jalmir Júnior, vereador de São Gonçalo. Quero agradecer aqui do Matheus Vaguinho, secretário de Gestão, Inovação e Serviços Públicos de Belforrocho. Quero agradecer também aqui a presença do Gustavo Simas, secretário municipal de Trabalho de Teresópolis. Quero agradecer também aqui do Júlio Delgado, secretário municipal de Bom Jesus de Itabucuã, Partido Republicano. Desculpe. Quero agradecer também aqui a presença do Marcelo Couto, secretário-geral da Academia Brasileira de Odontologia Militar. Quero agradecer também aqui a presença do Marcelo Machado, secretário de Transportes de Belforrocho. Quero agradecer aqui também a minha esposa Denise Brazão. Quero agradecer também ao meu filho Flávio Brazão, à minha irmã Maria Lúcia Gomes Brazão. Quero agradecer ao meu sobrinho Caio Brazão, filho do meu irmão Domingo Brazão. Quero agradecer aqui a Lúcia Regina Esteve de Magalhães, Desembargadora do Distrito... Desembargadora do Tribunal de Justiça. Desculpe. Maria Carmen de Sá, Defensora Pública e Assessoria... Assessora Parlamentar. Quero agradecer aqui a Luciano Silva, Procurador-Geral... Subprocurador-Geral do município de Belforrocho. E quero passar agora a palavra a uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, e aonde eu estou eu quero agradecer primeiramente a Deus e a toda a minha família, a ele, meu irmão conselheiro Domingos Brazão. Boa tarde. Mais uma vez, boa tarde a todos. Prometo que vou ser breve. Tem um lembretinho aqui de cinco minutos de cerimonial importantíssimo. Mais uma mesa quando tem muita gente. mas não poderia deixar de usar a palavra num dia tão especial. Mas vir a esse plenário, voltar à Assembleia Legislativa, é sempre uma oportunidade maravilhosa. Eu venho sempre com muita alegria. Tenho excelentes recordações daqui, pelos anos que fiquei aqui. Sou muito bem recebido aqui. Não pelo tempo que fiquei. Eu percebo que hoje a minha recepção é porque eu fui embora e veio meu irmão Pedro Brazão para cá. Então, tenho certeza que os funcionários e os deputados tiveram um ganho muito grande com isso. E hoje eles ficam muito felizes que a troca de Brazão aqui foi muito positiva para a Assembleia Legislativa. Parabenizar o deputado Pedro Brazão, bem como todos os deputados aqui na figura do nosso presidente Bacelar. Agradecer a todos os deputados que aprovaram essas justas homenagens. Não vou repetir a todos o nome de todos os presentes para não cansar e não fazer com que a cerimônia se estenda muito. Mas eu gostaria de destacar aqui a presença da doutora Lúcia Regina, nossa desembargadora, e também do nosso desembargador, doutor Luciano. Ficamos muito honrados com a presença de vocês. Entendemos a alegria, a amizade. Destacar aqui a presença da Cláudia Cruz, esposa do Eduardo Cunha, com alegria enorme, revê-la. O que falar dessas mulheres, dessas guerreiras homenageadas hoje aqui, num mês importantíssimo, que é o mês de março, onde se comemora e se destaca o trabalho de todas as mulheres, embora a gente sabe que o dia das mulheres são todos os dias. As mulheres, de uma maneira geral, sempre muito atarefadas, as mulheres assumiram esse espaço de disputa com os homens e que elas levam vantagem. Porque eu, por exemplo, prefiro trabalhar com as mulheres. As mulheres são mais dedicadas, são mais focadas e são mais inteligentes. Só que para as mulheres, às vezes, isso torna-se um problema, porque as mulheres estão... Hoje, na maioria dos lares brasileiros, a gente já tem mulheres como chefe dos seus lares, provedora das suas famílias, elas acumulam o trabalho de casa, de mãe, e disputando o mercado com os homens. São quatro mulheres com peculiaridades diferentes, mas com um ponto de convergência muito grande. São importantíssimas as suas bandeiras. Eu começo destacando aqui a Maria Luíza, que já conhecemos há algum tempo, que é governadora hoje do Laios Clube, mas a doutora Maria Luíza tem um trabalho lindo, desenvolvido ao longo da vida, eu lembro das parcerias dela, inclusive com o desembargador Ciro Darlan, que se socorria da Maria Luíza, que ficava à frente daqueles movimentos, tanto de retirada de menores das ruas, do trânsito, o acolhimento de crianças que não conseguiam vaga nas escolas, enfim. Então, eu queria agradecer à senhora, dizer que é muito justa a homenagem e que a senhora possa seguir firme nesse trabalho, que é um trabalho que, acima de tudo, ela dá um grande exemplo. Não é fácil. A gente sabe que não é fácil. A gente sabe da sua luta. mas a sua luta está sendo vista por muita gente, e o dia de hoje é um exemplo disso. Então, vou pedir uma salva de palmas aqui para a nossa primeira homenageada. Ainda nessa esteira, eu quero falar algumas coisas da nossa segunda homenageada, à senhora Denise Fonseca, de Jesus Aragão, que também é uma bandeira importantíssima. Eu conheci essa família através do deputado Xandrinho, que se encontra presente hoje. Xandrinho, que eu tive a honra de dividir esse plenário. O Xandrinho, veja ele ali, ao lado do doutor Luciano Aragão, esposa da nossa homenageada. E o Xandrinho foi a primeira pessoa que me falou dessa causa. E que vem crescendo, graças a Deus, o número de pessoas que hoje buscam se juntar a essas pessoas. E a doutora Denise e o seu esposo, há muitos anos, eles vêm desenvolvendo esse trabalho. Inclusive, o Pedro depois vai poder dizer aqui, teremos uma caminhada novamente, que eles fazem todo ano, para chamar atenção à conscientização para essa bandeira. Parabéns para a doutora Denise, pelo importante trabalho que a senhora faz, e da mesma forma, da mesma esteira que eu disse para a nossa Maria Luiza, que a senhora tenha fé, força, que o seu trabalho, ele está sendo observado e está deixando um legado enorme para essas pessoas. agora eu gostaria de falar um pouquinho, que eu prometi ser breve, se eu fosse falar dela aqui, de todo o trabalho que a nossa ministra vem desenvolvendo. a hoje, até então, conhecida como deputada Daniela do Vaguinho, eu já acho que é o prefeito da ministra Daniela, eu acho que a coisa já está invertendo, mas começou como a Daniela do Vaguinho, essa guerreira que desenvolve um trabalho maravilhoso em pró do estado do Rio de Janeiro, mas especialmente da nossa valorosa cidade de Belforrocho, uma das cidades mais importantes da região metropolitana, mas uma cidade de grandes dificuldades, que passou por grandes momentos terríveis. eu mesmo quando fui deputado com o Vaguinho, eu dizia, Vaguinho, para que você vai ser prefeito? Belforrocho enterra prefeito, Belforrocho as pessoas não se relegem. E o Vaguinho, ainda bem que não me ouviu, o Vaguinho foi aquela formiguinha cega, doutor Luciano, que seguiu no seu propósito, porque certamente o Vaguinho não é só o prefeito de Belforrocho, a Daniela não é só a ministra de Belforrocho, eles foram colocados por Deus lá e Deus quando bota a mão não tem jeito e eles estão revolucionando aquela cidade. Então, é com muita alegria, ministra, que a gente faz parte hoje dessa mesa, eu me senti muito honrado de estar aqui ao seu lado. E o que dizer da minha sobrinha, se me permite assim, se o Eduardo Cunha me permite assim, chamar a Dani, a Dani Cunha de minha sobrinha. A Dani Cunha é uma jovem brilhante deputada, acho que o primeiro mandato já se destaca, não é surpresa para mim, nós tínhamos certeza disso, porque a Dani tem muitas qualidades do pai, mas não tem os defeitos do Eduardo Cunha. então era um produto melhorado, eu diria que é P.O., é puro de origem, apurou, apurou. A Dani ainda está um grau acima do meu querido irmão, deputado Eduardo Cunha, para nossa alegria. Vocês podem observar o que eu estou falando. A Dani está, os principais processos e projetos, hoje a Dani está envolvida. Nas relatorias mais importantes da Câmara, já no primeiro mandato, não é fácil. 513 deputados. Eu falei da Dani deputada, mas eu queria concluir falando da Dani família. O que eu testemunhei dessa menina nos momentos mais difíceis que essa família atravessou. O quanto essa menina se agigantou. Ela é um exemplo para todos nós. E tenho certeza que é motivo de orgulho para os pais e para quem acompanhou. Eu queria destacar isso aqui, Dani, dizer que eu realmente sou seu fã. Eu tenho uma admiração enorme por você. Eu rogo que Deus possa estar abençoando muito a sua vida, te protegendo, te dando livramento. Parabenizar o seu marido pela escolha. Foi muito inteligente. Que Deus te abençoe, Dani. Que você continue nesse caminho. Que nós todos que estamos aqui vamos testemunhar. Essa deputada vai muito longe. Em um período muito curto de tempo, tenho certeza. Eu demais agradecer a vocês. Já me excedi pelo tempo, mas não tinha como deixar de falar dessas quatro mulheres guerreiras e valorosas e da minha honra de estar aqui hoje. Muito obrigado. Quero agradecer também a nossa presença desse nosso amigo, doutor Reginaldo, presidente da SEAB. Quero também agradecer aqui a nossa deputada Tia Ju, que mandou aqui porque ela está com a reunião externa. Quero agradecer ao nosso subtenente Cunha. Parabéns ao nosso subtenente Cunha de Natividade. Quero agradecer ao Xandrinho, que foi vereador, deputado estadual com o meu irmão aqui. Quero agradecer também a minha chefe de gabinete, dona Rosângela, e todo o meu gabinete, por tudo que faz por mim e pela minha família todos os dias. Quero agradecer ao Dr. Luciano Aragão, através do Xandrinho, nós conhecemos, e é um homem fora da curva, um homem que tem um carinho muito especial com a família, junto, uma dedicação muito grande nesse projeto lindo que tem do Mundo Azul. Quero agradecer também ao nosso Dr. Marcelo Couto aqui. Quero agradecer ao Hudson aqui também, que está aqui presente, de Terezópolis. Quero agradecer ao Marco Antônio, filho do Sérgio Cabral, presente, que eu gosto muito dele. Quero agradecer a presença. Quero agradecer a presença aqui da esposa do nosso nobre deputado, eterno deputado federal, Eduardo Cruz, Cláudia Cruz. Quero agradecer aqui a presença também do Alberti, e quero agradecer também a presença aqui do nosso Dr. Gustavo, nosso advogado do partido lá. Muito obrigado. O próximo aqui é uma pessoa que nós temos um carinho, eu tenho um amor muito especial por ele, tenho um carinho muito especial pela família dele, por tudo que ele fez e faz e vai fazer muito mais pelo município dele lá, Vaguinho de Belforros, tá, Vaguinho, meu irmão? Que Deus abençoe o senhor. Com muita alegria quero cumprimentar a todos com uma boa tarde. Olha, Pedro Brazão, é uma honra, você que é nosso deputado estadual, mas é um homem de um coração muito nobre, coração muito puro e muito generoso. E já de imediato eu quero agradecer por essa homenagem que você está prestando a pessoas que nós amamos. A minha esposa, a Daniela, do Vaguinho, ou melhor hoje, né, o Vaguinho da Daniela, porque é assim que eu vou continuar trilhando esse caminho aí. A gente também não é bobo, já vou nessa onda das mulheres, né, pela essa grande homenagem que está fazendo a Dani Cunha e também a Denise de Jesus, que eu estou conhecendo hoje aqui do Mundo Azul. Então, você acertou muito, deputado Pedro Brazão, por essas escolhas e por estar homenageando três brilhantes mulheres. Tem mais? A Maria Luíza também quatro, então aumentou ainda mais. O título de Benemérito. Você está com muita força, Pedro. Falar da minha esposa, a Daniela, é muito fácil, porque é uma grande esposa, eu sou muito acolhido e muito protegido por ela, em todos os sentidos, e nas maiores dificuldades da minha vida, a Daniela sempre esteve do meu lado presente. E essa é a mulher que eu amo e sempre irei amar até que a morte nos separe. Além disso, parabenizá-la pela mãe que é, pela filha que é, pela nora que é, e pela parlamentar que é, totalmente dedicada às causas sociais, às causas das mulheres, às causas das crianças, às causas dos idosos. Então, parabéns por tudo isso. Quero fazer um cumprimento muito especial também, e que essa honraria é muito justa, a Dani Cunha, também pela grande, brilhante e extraordinária parlamentar que é, atuante, está sempre em defesa do Estado do Rio de Janeiro, e, principalmente, sempre pronta a ajudar todos que a procuram. E eu também estou sempre procurando. E sou sempre muito bem recebido e muito bem atendido. Pela filha que você é, pelo quesito família que você também defende. Então, é uma justa homenagem. A Denise, também, Denise, essa sua luta é muito importante, principalmente para o nosso Estado do Rio de Janeiro, e a nossa querida, me lembro o nome de novo, que eu vou gravar hoje ainda, tá? A Maria Luísa. Parabéns, Maria Luísa, pela grande mulher que é também, que representa para o nosso Estado do Rio de Janeiro. Quero cumprimentar também aqui esse querido amigo, amigo da vida, e estamos juntos há muito tempo, e que eu tenho muita honra de ser amigo dele e de estarmos juntos em muitos momentos difíceis, muitos momentos da política e muitos momentos de família, de tudo aquilo que é bom para nossas vidas, que é o meu amigo, sempre deputado e sempre presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha. Muito obrigado, Eduardo, por ter me dado a oportunidade de ser seu amigo. E apresentado pelo grande amigo, que é o nosso sempre deputado e conselheiro Domingos Brazão, que eu tenho... Domingos Brazão, que me apresentou, há muitos anos atrás, o Eduardo Cunha. e muito obrigado, porque essa amizade é uma amizade que vai perdurar entre nós para a vida toda. E falando do Domingos Brazão, quero falar dele como pai, como marido, como família. Brazão, você é impecável, cara. Como parlamentar que tivemos também junto aqui, fomos deputados juntos, eu sei do seu comportamento, da sua postura, da sua sensibilidade humana. E você me ajudou muito também, com seus aconselhamentos, que quando eu cheguei aqui em 2010, foi o ano que eu lhe conheci. Você foi até a mim, estendeu as mãos para me ajudar, e depois eu fiz parte da sua escola. E contigo eu aprendi muito. Aprendi a ser também um ser humano muito melhor. E quero relembrar aqui momentos importantes que tivemos juntos, como estamos sempre juntos, mas momentos importantes que a gente sempre falava muito em família. E muitas das vezes eu via as lágrimas descer dos seus olhos. Porque você é esse cara, é o cara da família, é um grande ser humano, é um cara com muita sensibilidade, e eu tenho orgulho de ser seu amigo. E seremos amigos para a vida toda. Muito obrigado pela oportunidade de ter deixado eu ser seu amigo e ter te conhecido em 2010. Quero também cumprimentar o meu querido irmão, esse deputado que está conosco dia a dia, e que é muito solícito, e que é um exemplo de deputado muito aguerrido e muito dedicado, e que também é apaixonado pelo quesito família, que é o deputado federal Chiquinho Brazão, que eu tenho muita honra de ser seu amigo. E obrigado sempre que preciso, vou lá no seu gabinete pegar os aconselhamentos. Não deixo de fazer isso. Então, muito obrigado por ser seu amigo também. Eu quero cumprimentar também o deputado Serginho, não sei se está presente ainda, mas que passou a ser um amigo, e cumprimentar o deputado Carlos de Macedo, do meu partido, dos republicanos, e cumprimentando esses dois deputados, eu cumprimento todos os demais deputados presentes. Cumprimentar a Cristiane do Sobreira, a vereadora minha lá da cidade de Belfo Roxo, a cumprimentando, eu cumprimento todos os vereadores presentes, em especial os vereadores da minha cidade de Belfo Roxo. Cumprimentando o prefeito Leozinho de Italva e o prefeito José Ilha de São Fidelis, eu cumprimento todos os demais prefeitos aqui presentes. Não poderia deixar de cumprimentar dois grandes amigos, que estão aqui também presentes, e que eu me sinto muito honrado ser amigo deles dois, que são dois companheiros e que também têm o nosso perfil, perfil de família, perfil de sensibilidade, perfil de estar sempre ajudando o próximo, que é o deputado Luciano Vieira, deputado federal, e o deputado Juninho do Pneu. Sou muito honrado e tenho muita honra de tê-los como meus amigos e tê-los vocês lá no Parlamento Federal, que estão fazendo toda a diferença, ajudando o estado do Rio de Janeiro, os 92 municípios desse estado, em especial lá também o município de Belfo Roxo, que eu sei que todos vocês, como o Chiquinho Brasão, têm tido esse compromisso com o nosso povo delforroxense. Quero fazer um cumprimento muito especial ao desembargador Luciano Barreto e à desembargadora Lúcia Esteves, que estão aqui presentes. A história de luta do desembargador Luciano Barreto e à desembargadora Lúcia Esteves, por muito tempo se dedicaram à magistratura na Baixada, na Baixada Fluminense, e sempre foram grandes exemplos. e hoje estão no Tribunal de Justiça e são exemplos de magistrados. E os cumprimentando, eu cumprimento toda a justiça fluminense. Muito obrigado por terem aceitado o convite, estarem aqui, e obrigado por serem também nossos amigos. Então, é um momento aqui muito importante. Quero agradecer também a presença de todos os demais. Quero agradecer a presença do meu procurador-geral, doutor Fabrício, e do meu subprocurador-geral, doutor Luciano, que eu chamo sempre doutor Lucianinho, que está aqui conosco. E a presença de todos que vieram, porque isso aqui, Pedro Brazão, é um dia histórico. Eu fiz até uma brincadeira com a Daniela, estou indo para o interior, fui no sábado depois das inaugurações, e você convida todos que você tem que convidar, leva todos para lá, porque eu não vou poder estar contigo, mas eu estava brefando, brincando. E fiz que ela acreditasse que era verdade. Mas eu fui correndo, cumpri as agendas do Republicano no interior, mas ontem mesmo, acabando as agendas, eu voltei correndo, porque jamais eu poderia deixar de estar presente junto com a minha esposa e com todos vocês aqui hoje, nesse dia tão histórico, que vai ficar para a posteridade um dia memorável. Agradecer a presença de uma grande amiga, Caeliane, que eu faço referência, a minha sogra, dona Delsa, que está aqui presente, que é uma grande sogra, e de dois grandes amigos, o Serginho e a Márcia. E assim eu termino a minha fala, deixando aqui sempre que gratidão é para a vida toda. Um forte abraço. Muito obrigado, meu prefeito. Obrigado pelo carinho e lembrar os velhos tempos aqui da Assembleia, essa dupla dinâmica que existia aqui na Assembleia, com a família Brazão, com o nosso deputado, e hoje conselheiro Domingos Brazão. Quero também... Quero agradecer a presença também aqui do nosso professor Washington, que foi vereador aqui da capital. Obrigado, professor Washington. Quero agradecer o Fernando Rodrigues, coronel do Corpo de Bombeiro do Estado do Rio de Janeiro. Quero agradecer aqui o Léo Pelanca, que é o prefeito de Italva. Quero agradecer aqui o Eduardo, do blog Vereador de Teresópolis. Oi? Petrópolis, desculpe, desculpe, Petrópolis. Quero agradecer aqui, de novo, nosso subtenente Cunha, vereador de Natividade. Quero agradecer também a presença aqui do Juro Pui, vereador de Belfor Roxo. E quero agradecer também o nosso Tuniquim aqui, Tuniquim, que é um grande amigo da família Brazão, também aqui presente com a gente. Quero passar a palavra aqui de uma pessoa que eu conheci através do Léo Vieira, que é o nosso deputado estadual aqui de São João de Meriti, que representa o nosso estado, e uma pessoa que é conquistadora, entendeu? Uma pessoa que tem um carinho muito especial. foi vereador da cidade e, dali, foi corajoso. Foi para deputado federal para defender o nosso estado e trazer aqui emenda para o nosso estado. O nosso nobre deputado, Luciano Vieira. Um bom dia a todos e a todas. Quero aqui agradecer essa oportunidade, deputado Pedro Brazão. Já lhe parabenizo pela atitude. Não poderia, num mês tão especial que é o Mês das Mulheres, ter tanta mulher importante para a sociedade como tem nessa mesa. E eu, sentado aqui, Pedro, confesso para você que está me passando um filme aqui na minha cabeça. Tantas pessoas que têm feito o bem, têm sido referência na nossa política, nós que gostamos de política e de ajudar o próximo. E quando eu sento numa mesa com Pedro Brazão, Chiquinho Brazão, Domingo Brazão, com Eduardo Cunha, por tudo que já fez, e é um grande paizão que eu ganhei na política. Vaguinho. Daniela do Vaguinho, ministra. Deputada mais votada do estado. Dani Cunha, que vem fazendo um trabalho lá em Brasília fora de sério. Eu tenho aprendido muito. E eu aqui nessa mesa, para mim, é uma grande honra. E aí, agradeço pela oportunidade de cumprimentar a governadora Maria Luíza, parabenizar pelo trabalho que a senhora tem feito. Parabenizar também a senhora Denise Fonseca, fundadora do Grupo Mundo Azul. Parabéns. Falar da nossa ministra, Daniela do Vaguinho. Eu que posso falar, faço parte da sua família, da família da Dani Cunha, lá em Brasília, diante de momentos felizes que passamos juntos, e nos momentos difíceis. Estivemos ao seu lado, e você é uma grande guerreira, e eu falo que ao lado de um grande homem tem uma grande mulher, e o Vaguinho é privilegiado com isso, pela mulher que você tem. E eu que posso... Eu posso dizer também da minha esposa que no mês da mulher ela me deu um presente, agora está grávida, não sei se você já está sabendo, de um menino. É isso. É a mulher que nos joga para o alto, é a mulher que sou muito grato. Quem seria de nós homens, né, Domingo, se não fosse a mulher na nossa vida? E parabéns por tudo, tá, Dani? Você conta comigo. Dani, você tem me ensinado muito lá em Brasília, tem me corrigido nos meus erros, nos meus defeitos, tem me dado direção do que é bom e do que é ruim, sou muito grato, e eu falei aqui no começo, essa mesa aqui, além de ser uma mesa grandiosa, uma mesa especial, é uma mesa que significa muito a família. Quando falo de família, falo de pai, mãe, filho, dedicado, e você tem feito isso, honrado, honrado o seu pai, honrado o seu pai em todos os momentos, e isso são para poucos, você tem feito isso com muita sabedoria, com muita grandeza. Parabéns, obrigado por tudo, e nosso, pegar um parênteses aqui, falar do Eduardo Cunha, e você tem sido um grande, como eu falei, um grande pai para mim, tem me ajudado muito, e eu falo que você está lá nos ajudando, mas faz muita falta, mas muita falta para o nosso Estado. hoje, hoje, nós estamos trabalhando lá como deputado federal, mas não tem nada que acontece aqui no nosso Estado que não passe pelo Eduardo Cunha, e em 2026, Domingo, você, nós temos esse compromisso, a política do Estado, a política do Estado tem o compromisso de colocar Eduardo Cunha à frente da Câmara Federal, e eu vou fazer minha parte, Domingo vai fazer a dele, Vaguinho vai fazer a dele, Eduardo Cunha vai ter o compromisso apenas de cuidar da campanha da sua filha, que a campanha dele, quem vai cuidar vai ser os amigos, e vamos colocá-lo de volta lá. E rapidamente, cumprimentar o meu irmão, Léo Vieira, cumprimentando o meu irmão, cumprimento a todos os deputados, e meu muito obrigado, um bom dia a todos. Muito obrigado, meu deputado Luciano Vieira, pelas palavras, é isso que a gente, gostaria sempre de ouvir, e ouvir que você é um cara que fala com coração também, isso é muito importante ter um representante de Brasília olhando e trabalhando também com as pessoas invisíveis no nosso Estado. Agora é a hora do meu deputado federal, Chiquinho Brazão aqui. Uma palavra, meu deputado Chiquinho Brazão. Primeiro, gostaria de agradecer aquele que tudo pode, nosso Deus maravilhoso, pela vida, saúde, por essa manhã maravilhosa aqui, ter a oportunidade de estar com todos vocês, e principalmente aqui nessa mesa, gostaria de iniciar parabenizando esse maravilhoso, não é por ser meu irmão, mas o deputado Pedro Brazão, por essa atitude de fazer essa justa homenagem, agradecer aqui ao deputado Eduardo Cunha, a sua presença, o Vaguinho, o meu irmão Domingo Brazão, o Luciano Vieira, e as homenageadas aqui, a Dani Cunha, como no meu telefone está Cunha da Dani, eu já andei na frente, e tenho, agora vai ser, o Vaguinho da Dani também. É isso aí, a governadora, a doutora Maria Luísa, também do Mundo Azul, Denise Fonseca, que tive a oportunidade de conhecer o seu esposo já há alguns anos, parabenizar a todos. Como já foi dito aqui, e anunciado diversas autoridades aqui, gostaria de, em nome do meu irmão Pedro Brazão, cumprimentar a todos os deputados estaduais desta casa, e em nome do nosso sempre presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha, a todos os deputados federais, como o Luciano e a todos que aqui estão, e Juninho do Pneu, que está aí também. Cumprimentar o Paulinho do Adílio e o subtenente Cunha, cumprimento a todos os vereadores do interior que estão hoje aqui, e até próximo aqui à capital. E, como sendo repetitivo, agradecer a presença de todos vocês, que, sem vocês aqui, nós não teríamos esse plenário abriantado. Então, é da maior importância que todos vocês vieram aqui prestigiar esse dia maravilhoso. E tive a oportunidade de conhecer a Dona Maria Luíza já há alguns anos, ela que sempre foi uma lutadora, uma guerreira também, e dizer que, lá em Brasília, essas mulheres, essas duas mulheres, elas fazem muita diferença, elas fazem barulho, elas realmente lutam, são guerreiras. Então, a gente vê, como já foi falado aqui diversas vezes, e principalmente pelo meu irmão, o deputado Domingos Brazão, a importância delas no dia a dia. Porque, ontem, nós fomos almoçar em família, o aniversário do meu irmão, Pedro Brazão, e ali, em um determinado momento, vou fazer aqui uma breve explanação, eu estava assim, distraído, daqui a pouco comecei a olhar o meu netinho caçula, que eu tenho três netos. E aí, onde a mãe ia, ele ia atrás, que era o colo, que era a atenção, aí meu filho às vezes pegava, eu pegava, mas ele queria a mãe. Eu falei, olha só, a dependência do homem, desde bebezinho, né? Pequenininho, já dependente das mulheres. E aí, quando cresce, arruma namoradinha, normalmente quem manda é ela. Quando casa, a gente já sabe que quem controla tudo é a mulher. Então, nesse dia especial, nesse mês especial das mulheres, aqui, para não me alongar, que muito já foi dito nesse plenário, parabenizar mais uma vez o meu irmão Pedro por essa brilhante atitude e parabenizar a todas as mulheres por esse dia. Deixar um abraço para todos e muito obrigado. Falar uma coisa que o Chiquinho sempre dizia. Quando nasceu, a mãe mandava nele. Quando ele cresceu, a namorada mandava. Quando a netinha nasceu, a netinha continua. Quando casou, a mulher mandava. Quando a netinha nasceu, quem manda é a netinha, né? Seis aninhos de idade. Eu quero fazer um breve discursozinho, que eu não sou muito bom de discurso, mas tem escrito aqui, né? Hoje é um dia muito especial para mim. Por isso, gostaria primeiramente de agradecer a Deus e a todos vocês que aceitaram nosso convite para fazer parte dessa solenidade. Uma segunda-feira pela manhã. E meu muito obrigado. Agradeço aos meus irmãos aqui presentes, nosso nobre conselheiro Domingos Brazão e o meu irmão deputado Chiquinho Brazão e a minha família. Meu filho, Flávio Brazão, Denise Brazão, Maria Lúcia Gomes Brazão, Deorinda Inácio Brazão, Dolores Inácio Brazão e a toda a minha família que meu grupo faz parte da minha família hoje. Pelo apoio, incentivo e compreensão de sempre. Agradeço imensamente ao nosso presidente Rodrigo Barcelar pela oportunidade de me confiar a responsabilidade ao cargo de primeiro vice-presidente da casa. Graças a Deus e a minha família, reafirmo minha admiração por sua conduta na presidência dessa casa legislativa. Agradeço também a todos que nos assistem ao vivo pela TV Alerj, que como sempre realiza uma excelente transmissão. Agradeço ao cerimonial pelo cuidado e atenção na organização da solenidade. Cumprimento a Aline Araújo, nossa diretora. Cumprimento também a todos do cerimonial pelo carinho que vocês têm a mim. Cumprimento a todos que compõem a mesa aqui junto comigo. Agradeço também a todos funcionários da casa legislativa, a todos funcionários, a todos de segurança, a todos que hoje nós estamos aqui, que nos servimos aqui, ao nosso deputado até presente aqui, nosso amigo parceiro Vinícius Gozulino, nosso Carlos Macedo, nosso Léo Vieira. E bem estou aqui para prestigiar essas quatro mulheres que dentro de suas profissões decidiram como propósito de vida fazer o bem e trabalhar pelo próximo. As homenageadas merecem todo o nosso reconhecimento por suas contribuições para a população do Estado do Rio de Janeiro. A dedicação impracável de cada uma, as causas que defende, são verdadeiramente inspiradoras e merecem ser reconhecidas e celebradas, minhas nove deputadas. A data não poderia ter sido melhor escolhida. Em março, celebro o mês da mulher, mas força e determinação da mulher brilha todos os dias. Lugar de mulher é onde quiser. Mesmo no meu segundo mandato, cada dia é uma oportunidade para aprender e crescer com o parlamento. Sempre em busca de representação melhor, de forma possível, os interesses daqueles que mais precisam. Justiça social é o que move a família Brasão. Há mais de 30 anos, o meu irmão Domingo Brasão e Chiquinho Brasão vêm nessa luta para defender essas pessoas. Gente que mais trabalha, que mais precisa, são essas pessoas. E a família Brasão tem o DNA da família Brasão. Tive professores exemplares, como meu irmão aqui presente, meu conselheiro Domingos Brasão. Aplausos. 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 e o título Beremétrio do Estado do Rio de Janeiro. Como mulheres, elas enfrentaram desafios e obstáculos, mas nunca desistiram de lutar por aquilo em que acredito. Como deputadas federais, elas têm sido vozes poderosas no cenário político, lutando por direito e justiça. Para todos os cidadãos, como governadora do Distrito LC1, do berço de leonismo do Brasil, fundadora lá em Clubes, no Rio de Janeiro, sua dedicação é exemplar. Como fundadora do Mundo Azul, tem sido uma defensora implacável das pessoas com autismo, trabalhando para aumentar a conscientização e promover a inclusão social. Essas mulheres merecem todos os nossos aplausos. Iniciaremos o momento solene de entrega das nossas honrarias. passo a palavra para o nosso mestre de cerimonial, que fará as chamadas homenageadas e uma breve leitura de seus currículos. Obrigada, deputado. Senhoras e senhores, bom dia. Daremos início à entrega das honrarias. Nossa primeira homenageada é autora do livro Eu, Meu Filho e o Autismo, uma jornada inesperada. Fundadora do grupo Mundo Azul, que é um movimento organizado por pais de autistas que possuem a mesma experiência de vida e foi criado para divulgar o autismo e suas necessidades. Recebe essa homenagem, sobretudo, pela contribuição ao Estado do Rio de Janeiro no sentido de evoluir sua legislação para a inclusão do autista e seus diversos graus nas escolas, nos espaços públicos e privados, nos órgãos do esporte, no lazer, cultura, entretenimento em consonância com a legislação vigente. Convido para receber o título de benemérito do Estado do Rio de Janeiro a senhora Denise Fonseca, de Jesus Aragão. Em tempo, convido o senhor Luciano Aragão para que entregue esta honraria. Aplausos. 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 Com a palavra, a senhora Denise Fonseca, de Jesus Aragão. Olá, bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Hoje temos muitas autoridades aqui, temos prefeitos, deputados federais, deputados estaduais, desembargadores, procuradores, conselheiros, e confesso que eu não vou recordar o nome de todos os presentes. Então, na presença do excelentíssimo deputado Pedro Brazão, eu gostaria de homenagear a todas as autoridades aqui presentes e agradecer a presença de todos. Homenagear a mesa, agradecer a presença da meia. Oi, voltou. E parabenizar também as demais homenageadas, deputada Dani Cunha, deputada Daniela Carneiro e a governadora Maria Luíza. Meu coração hoje é só gratidão. Não apenas pela homenagem recebida, também por esta, mas também por ter chegado até aqui. Foi uma longa caminhada. A vida de uma mãe atípica é repleta de desafios, de intempéries, de percalços. Temos que combater, muitas vezes, não só o preconceito, e quando a gente fala de intempéries, muitas vezes as pessoas podem pensar que esses percalços, eles são oriundos de dificuldades trazidas pelo próprio transtorno do espectro do autismo. E eu posso assegurar que essas dificuldades não são oriundas do transtorno do espectro do autismo. Essas dificuldades, elas são oriundas, muitas vezes, das dificuldades que nós sofremos para incluir nossos filhos na sociedade. Conseguir, por exemplo, o diagnóstico precoce é uma dificuldade. Incluir seu filho num colégio é uma dificuldade. Posteriormente, a inclusão social de fato e de direito também é difícil. E mais à frente, a inclusão no mercado de trabalho também é outro percalço. Então, quando eu falo sobre dificuldades, eu não me refiro às dificuldades trazidas, que não são tantas pelo transtorno do espectro do autismo. Então, estas são as dificuldades que eu me refiro de uma mãe atípica. Gostaria de agradecer também a minha família, porque quando eu falo em dificuldades, a gente pensa em rede de apoio. Toda mãe atípica precisa de uma rede de apoio. Essa rede de apoio é a que faz ter tranquilidade para caminhar. Ela precisa de suporte, suporte emocional, suporte psicológico. E eu tenho esse suporte. Agradecer a presença do meu marido, Luciano Aragão. Agradecer também o suporte dos meus pais, de toda a nossa família, dos meus filhos. E também gostaria de, por último, dedicar essa homenagem àquelas mães atípicas, que, assim como eu, só que no anonimato lutam diariamente, contra todas essas questões que eu enumerei aqui. Muitas vezes, contra uma sociedade inóspita, pouco afeita à inclusão, porque a inclusão é uma palavra ainda muito bonita no dicionário, no papel, que soa muito bem aos ouvidos, mas que, na prática, é muito pouco colocada em prática. Então, as minorias, muitas vezes, sofrem para serem incluídas. Então, eu dedico a essas mães essa homenagem. Agradeço mais uma vez ao deputado por essa homenagem, com muita gratidão. E, por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, eu quero agradecer e dedicar de todo o meu coração essa homenagem ao meu filho, João Pedro. Que é o responsável por eu estar aqui nesse momento. Foi ele que, através do seu diagnóstico, me fez virar do avesso. E eu percebi que o avesso era o meu verdadeiro lugar. E me fez ver a vida com outros olhos. Me fez perceber todas as cores, todas as dores, todos os aromas diferenciados. Que, até então, eu tinha olhos e não via. Eu tinha ouvidos e não ouvia. Foi como se eu finalmente tivesse acordado para uma vida. Muito obrigada. Daremos início aos protocolos de entrega da medalha Tiradentes. A próxima homenageada. Ela dedica seu tempo à população de forma voluntária. Governadora do Distrito LC1, berço do leonismo no Brasil. Fundadora do Lions Club, Rio de Janeiro, Cidade Maravilhosa, onde foi presente por oito vezes. Da Associação Barra Alerta e da Associação Aci Barrinha, recebeu o prêmio Mulheres que Fazem a Diferença, conferido pela OAB, tendo as atribuições de diretora da Associação Brasileira de Portadores de Glaucoma, amigos e familiares. Fez parte de duas frentes de trabalho no Lions Clubs, Prevenção e Combate ao Câncer Pediátrico, e presidente de Atividades Culturais e Comunitárias do Distrito LC1. convido para receber a homenagem da medalha Tiradentes a senhora Maria Luísa Fernandes Gomes. Aplausos 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 Passo a palavra para a senhora Maria Luísa. Boa tarde a todos. Deputado Pedro Brazão, muito obrigada pela oportunidade, cumprimentando, cumprimento toda a família Brazão e toda a mesa. Autoridades presentes, amigos todos. Eu fiquei muito emocionada porque eu me dediquei a vida toda a projetos sociais. E a Denise me emocionou muito porque eu sempre estive próxima aos especiais, porque eu trabalhei no Ministério dos Esportes com o Bernard Heisman e eu coordenava projetos especiais. Então, nessa ocasião, eu aprendi o significado da palavra superação, porque cada dia essas pessoas se superam. E nós precisamos muito de mãos, precisamos de um olhar muito grande para essas pessoas. Eu tive a felicidade de ter amigos e companheiros que sempre participaram junto a esses projetos todos que nós desenvolvemos. E depois, em Lions. Lions, tenho vários amigos leões presentes, foram companheiros, são companheiros, e eu tenho certeza que serão sempre companheiros nas nossas causas especiais. Nós temos um Lions específico de síndrome de pós-pólio, nós temos um Lions embaixadores da alegria, que eles trazem os invisíveis para a sociedade, que é um trabalho de o Caio e do pão superimportante. E agora nós teremos, muito brevemente, um novo clube colorindo a vida. Então, a nossa visão de Lions é muito voltada para esses clubes especiais, porque aí nós estamos conseguindo dar uma visibilidade para essas pessoas, que são realmente invisíveis nas classes mais simples. Eu participei com o doutor Ciro Dallan, com o doutor Liborne Siqueira, de um trabalho na Barra da Tijuca, implantando a primeira vara na região. E a situação dessas famílias é muito grave, porque elas não têm oportunidade de dar uma vida digna para essas pessoas. E nós temos que tirar da invencibilidade essas pessoas. Eu agradeço a oportunidade e espero que as nossas deputadas também tenham esse olhar por os invisíveis, porque são muitos, muitos. Nós temos 30% da nossa população com uma deficiência. Isso é muito grave, é muito sério, e nós temos que ter esse olhar. Muito obrigada. Para a próxima honraria, gostaria de convidar o deputado estadual Vinícius Cusolino, coautor desta homenagem, para auxiliar na entrega da honraria. A próxima homenageada é deputada federal, eleita pelo Estado do Rio de Janeiro, autora das duas leis e presidente do grupo de trabalho da mini-reforma eleitoral, que foi aprovada na Câmara dos Deputados, sócia e CEO da rent-aloca-friend.com, criou e desenvolveu uma estratégia para a marca que antes estava presente em 20 países e passou a figurar em 70. Professora de empreendedorismo para mulheres de baixa renda, teve a oportunidade de formar mais de 20 mil mulheres, trabalhou em mais de quatro países diferentes. Coautora do livro Tchau, Querida, Diário do Impeachment. Atualmente, escreve um livro com técnicas e metodologias de empreendedorismo para pessoas com baixa renda. Convido para receber sua medalha a senhora Dani Cunha. Aplausos 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 Passo a palavra para a senhora Daniele. Bom, boa tarde a todos. É um prazer inenarrável poder viver esse momento. E, de antemão, eu já peço desculpas porque muito provavelmente estarei mais comedida do que sou porque são muitas as emoções que estamos vivendo aqui hoje. E eu que sou uma pessoa que gosto de falar muito, de expressar, estou aqui trabalhando para contê-las um pouquinho. porque se eu começar a expressar toda a emoção que eu estou sentindo e que eu vivi do começo dessa sessão até agora, não teriam palavras, apenas me resultariam lágrimas. Antes de fazer meus agradecimentos, eu queria falar acerca da frase que está escrita nessa medalha. e aos experts, perdoem o meu latim que certamente não é existente, mas a frase diz Libertas quae seratamen. A liberdade, ainda que tardia. A frase que está gravada na medalha lembra-nos do compromisso constante com a nossa luta pela liberdade e pela justiça. E agora eu vou dar um passo além, eu vou na justiça de Deus citar um versículo da Bíblia que está em Tiago 1,12 que diz Bem-aventurado é aquele que suporta e assim suportando recebe a coroa da vida. Nós sabemos que a palavra suportar envolve muita carga. Quem suporta, aguenta, endura, perdura, tem de ser paciente em muitos momentos, se entristece, não crê que vai passar adiante, mas Deus deixa muito claro que aquele que suporta é agraciado com a coroa da vida. E hoje eu estou aqui sendo agraciada com uma coroa que é essa medalha, a medalha que é a maior honraria do Estado. Mas mais do que isso, a coroa da vida está me agraciando. A partir do momento em que eu tenho nessa mesa o meu pai, que é a pessoa com quem eu tenho a maior das estimas, e ao lado dele, eu vou citar, fazer mensão a duas pessoas que sempre guerrearam ao lado dele e no meu momento de dificuldade guerrearam ao meu lado também, que é ao lado dele o nosso, meu presidente, Vaguim, prefeito de Belfort Rocha. E no fundo, no outro lado, o nosso conselheiro, o meu tio, como ele falou, com quem eu tenho muito orgulho de dizer, Domingos Brazão, que não me faltaram conselhos, não me faltaram abraços, não me faltaram divisão de lágrimas para os momentos difíceis, mas sempre, sempre, sempre com uma palavra, não só para me confortar, porque eu prefiro o conforto a estilo brasão mesmo, que é o conforto de vamos para frente, vamos embora. Então eu faço, antes de começar a falar das proformas, eu gostaria de fazer, destacar esses dois extremos da mesa, que juntos foram colegas e são colegas e ajudaram o meu pai e guerrearam junto comigo no momento mais difícil da minha vida. Agora, queria agradecer em especial os dois deputados que fizeram a coindicação para a medalha, primeiro o nosso deputado Pedro Brazão, que é um deputado presidente dessa sessão, vice-presidente dessa Assembleia, um deputado maravilhoso, ímpar, consegue juntar a capacidade legislativa com a doçura em ser humano. Então, Pedro, eu tenho muito orgulho em conviver com você. Toda vez que eu lhe encontro, eu saio com um sorriso no rosto, com um coração calmo, porque é isso que você passa para as pessoas. e eu quero lhe agradecer profundamente pela indicação dessa medalha, de forma extremamente simbólica para mim. meu amigo Vinícius, que está ali sentado, deputado estadual que fez a coindicação. O Vinícius, ele é uma das pessoas mais figuras que eu conheço, é um deputado que não para, é um deputado extremamente atuante, apaixonado, apaixonado pelo que ele faz na sua função legislativa, apaixonado pelo município de Magé, não mede esforços, assim como todo bom deputado, para a luta. E eu tenho uma honra e um prazer em poder, ainda que não caminhemos nas mesmas casas legislativas, isso não impede a nossa amizade e o nosso crescimento juntos. Então, muito obrigada pelo carinho e por ter se disposto a coerce na essa honraria. Queria parabenizar as homenageadas. Primeiro, a nossa deputada, Daniela Carneiro, a Dani do Vaguinho, mais a Dani. Dani é ministra, é uma deputada, ministra, autoridade maravilhosa. Eu tenho muito orgulho em poder dividir legislatura com ela e dividir nome também, porque eu adoro quando as pessoas olham a Dani, a Dani do Vaguinho, a Dani Coins, para mim é uma alegria. Então, eu encaro isso com motivo de muito orgulho. Uma mulher de muita fibra, mãe, esposa, autoridade, e eu dou muito valor, porque nós mulheres sabemos como é difícil fazer tudo ao mesmo tempo e ter oportunidade de estar onde estarmos sem o apoio da nossa família não é possível. Então, Dani, quero lhe parabenizar por tudo, lhe agradecer por guerrear ao meu lado. Cumprimentar a doutora Denise Fonseca de Aragão, fundadora do Grupo Azul. Muito me emocionei com suas palavras e foi de onde Deus tocou no meu coração para citar esse versículo, falando da importância de suportar que é a nossa justiça divina. Quero cumprimentar também a nossa outra homenageada, a governadora Maria Luísa Fernandes. É um prazer dividir mesa com tantas mulheres experientes e eu vejo aqui o quanto que eu tenho para aprender. Agora eu vou fazer um agradecimento à minha família, presente aqui, e aos que não estão presentes. Quero cumprimentar meu marido, Daniel Cardoso de Sá, que está ali atrás. Aí também vai começar a choradeira. Mas, bom, Dani, eu quero agradecer você por me permitir sempre buscar o melhor de mim. Quando eu não estou buscando, você me ajuda a mostrar o meu caminho. Se não fosse você do meu lado, você pode ter certeza que os momentos seriam muito mais difíceis. e você estar aqui significa para mim um mundo, porque quando um casal luta junto, ora junto, trabalha junto, esse casal cresce junto. E eu tenho, graças a Deus, esse exemplo também dentro da minha casa com o meu marido. Muito obrigada. Agradecer a meus cunhados, a Fabiana e o Gustavo, que vieram representar a minha família Cardoso de Sá. Muito obrigada por sempre me apoiarem pelo carinho, porque sempre se dedicaram e pela forma como me acolheram na família. Para vocês estarem aqui, para mim é uma honra e representam também meu sogro que estaria, não pôde estar. agradecer a minha mãe Drasta, a Cláudia, que está ali na frente, linda, de vestido azul. Cláudia me cria desde os nove anos, então eu tenho uma história com ela de muitos e muitos anos e para mim não faria sentido nenhum estar aqui se você não estivesse. Muito obrigada. E por último, já mencionei o meu pai maravilhoso, a quem eu só tenho deferências, orgulho em carregar o sobrenome dele e eu resumo a minha fala a ele com uma frase que eu disse a ele uma vez isso e nunca mais eu esqueci, certamente, imagino que ele também não. Quando a minha avó faleceu, minha avó Elza, mãe dele, eu falei para ele assim, eu falei, pai, a gente estava descendo assim do enterro, eu falei, pai, você precisa morrer primeiro que eu. aí ele falou, mas minha filha, essa não é a ordem da vida. Eu falei, é, mas eu não saberia viver sem você. Então, essa é a minha... Essa é a minha homenagem, é o meu pai. E agradecer a todos aqui que vieram acompanhar, eu cito os nossos caros prefeitos, de tal Valeu Pelanca, o prefeito de Búzios, Alexandre, o prefeito de São Fidelis, aos nossos amigos vereadores, citando na figura do Valdir Brazão e do nosso vereador Júnior Martins aqui de Japeri, representando todos também. Citar os amigos caros e queridos que estão aqui, como o Galô, a irmã Eloísa, a Gigi, a nossa bispa amada, o Luciano, meu pastor, meu pastor e meu diretor também, meu irmão Michel, que está ali, meu companheiro de muitas caminhadas, junto com o Raoni, a minha equipe, o Bruno, o Rafael, o PH, todos que... Porque eu faço questão de citar todos esses nomes, porque eles não fazem parte só da minha história, eles fazem parte da minha luta. Então, sabe quando você fala assim, pula, e tem gente que vai com você e pula? Olha a responsabilidade que a gente carrega, né? Quero cumprimentar os deputados federais na forma dos dois deputados que estão aqui na mesa. O primeiro deputado, Luciano Vieira, ali, Luciano, se tornou um grande amigo. Começamos o mandato juntos, nosso primeiro mandato. É natural que a gente troque muita figurinha. Ele é uma pessoa que me ensina muito também, então eu retribuo a fala dele dizendo que eu também aprendo muito com ele. O mais novo papai do pedaço, então um momento bom para a gente falar da importância da família, da importância da mulher na vida. E ao outro lado, o nosso deputado Chiquinho Brasão, também meu colega de bancada. Um deputado que eu não tenho palavras para medir a paixão, o espírito de família que ele carrega, as suas pautas e as suas lutas. Quando o Chiquinho tem uma coisa na cabeça, todo mundo sabe que ele vai até o fim. E eu aprendo muito com isso também, Chiquinho. Muito obrigada. A minha trajetória, muito brevemente falando, eu sou professora de empreendedorismo. Trabalhei com isso há muitos anos e hoje tenho orgulho em dar aula. Dou aula para mulheres que não têm nada. Então muitas delas começam um curso cogitando se suicidar ou sem perspectiva nenhuma de vida. e a gente tem um trabalho ali, uma missão, eu digo a gente, porque a Irlandia que está ali me ajudou a realizar esse sonho. E ali a gente tem uma missão de realmente trabalhar para que essas pessoas, essas mulheres, achem um propósito. E é onde eu mais me encontro, é onde eu mais sou feliz, é dando aula. Porque a gente vê nitidamente a diferença que a gente pode fazer na vida de uma pessoa. Então foi justamente nesse espírito com o qual eu caminhei nos 92 municípios, me foi confiado, me foram confiados 75.810 votos, frutos de muito esforço, a qual eu passo cada dia da minha vida buscando como honrar. E eu agradeço a todos vocês que nesse início de mandato já me deram essa oportunidade e esse reconhecimento. E nesse momento de celebração, eu reafirmo meu compromisso com todos os valores que essa medalha representa. Que ela seja um lembrete constante do poder da perseverança, da dedicação e do serviço altruísta. E obrigada a todos que me ajudaram a tornar esse dia possível. Obrigada. A última honraria desta manhã vai para ela que foi a candidata mais votada do MDB no Estado do Rio de Janeiro como deputada federal a partir de 2019. Ex-secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, é formada em pedagogia com especialização em orientação educacional e pós-graduação em psicomotrocidade. Mãe de dois filhos, é casada com o prefeito de Belforrocho, Vaguinho. Em 2022, reeleita deputada federal novamente como a mais votada do Estado do Rio de Janeiro, ficou à frente do Ministério do Turismo por seis meses. Atualmente, é vice-líder do governo no Congresso Nacional e membro titular da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Convido para receber a honraria, ela mais conhecida, como a senhora Daniela do Vaguinho. Aplausos Passo a palavra para a senhora Daniela Carneiro. Que responsabilidade encerrar esse momento tão especial e tão emocionante. muito boa tarde a todos os presentes. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui. Independente de credo religioso, eu estou falando de fé. Toda honra, toda glória seja dada a Ele, porque, se eu estou aqui, é porque Ele, primeiramente, permitiu. e é uma sessão solene muito significativa e com muita emoção, envolvendo muita emoção. Eu tenho certeza que essa casa, de tantas homenagens, de tanta sessão solene, essa medalha tiradente tão importante, eu acredito que seja uma das sessões mais emocionantes que essa casa já teve. Dizer a vocês que é motivo de muita alegria, de muita emoção e de gratidão. Quero agradecer imensamente meu querido amigo deputado Pedro Brazão por essa indicação e por reconhecer o meu trabalho. Muito obrigada. E parabenizar também por seu trabalho, por tudo que o senhor tem feito à frente aqui da Assembleia Legislativa, como vice-presidente também da Assembleia. Toda a sua família, eu estendo esses cumprimentos para toda a sua família, o carinho que eu tenho, a admiração por todos vocês. E dizer a vocês que nada resiste ao trabalho. Vocês têm uma história de vida muito impactante e algo que a gente tem em comum quando se fala em família. Isso me deixa muito feliz de poder estar aqui sendo homenageada, sendo agraciada. Vinda de Vossa Excelência essa homenagem, eu fico muito feliz. Quero saudar o meu esposo Vaguinho, saudando o meu esposo Vaguinho, prefeito de Belforrocho, eu estendo esses cumprimentos a todos os prefeitos presentes, gostaria de falar o nome de todos, mas por conta do avançado da hora, se sintam todos abraçados por mim. Quero também saudar os deputados federais também que se encontram aqui, que é o meu querido amigo também, Chiquinho Brazão, com a gente sempre conversa nos voos, sempre conversa também no plenário, e algo que me chama muita atenção é que toda vez que ele me encontra, ele pergunta pelos meus filhos. infelizmente eles não puderam estar aqui por questões mesmo escolares, um está fazendo faculdade e o outro está na escola em fase de teste, infelizmente não puderam estar aqui. E o Chiquinho Brazão, ele sempre, é uma das primeiras perguntas que meu amigo Chiquinho faz, e os meninos, como estão? Então, isso me deixa muito feliz, vejo como o Chiquinho, deputado federal, ele preza pela família, e fico muito, 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 agradecida toda vez que o senhor pergunta para os meus filhos e para a minha família, automaticamente pergunta também pelo meu esposo, enfim, quero saudar também Luciano Vieira, que é o mais novo papai, parabenizar também por todo o seu trabalho, chegando na Câmara também, revolucionando, parabéns por tudo, cumprimentar também o Juninho de Peneu, deputado federal também, que é da Baixada Fluminense, meu querido amigo também, o Juninho de Peneu, o sempre deputado federal, ex-presidente da Câmara, o qual também tem uma elevada estima, que é o Eduardo Cunha, esse grande parceiro, conselheiro também, Eduardo Cunha, Brasão também, que é um grande amigo, que é conselheiro também do Tribunal de Contas, que também a gente conversa bastante, e eu tenho uma admiração muito grande pela sua pessoa, por tudo que o senhor representa aqui pelo Estado do Rio de Janeiro. Eu falei saudando o prefeito Vaguinho, mas eu vou fazer aqui um parêntese, eu falei saudando, saudando o prefeito Vaguinho, e eu estendo os cumprimentos para todos os prefeitos, mas eu preciso também fazer esse parêntese, porque essa medalha também, ela é sua, por tudo também que você representa na política, e se eu estou também aqui abaixo de Deus, e claro, de todos que depositaram confiança em mim, você sempre me motivou, e sempre me deu grandes conselhos, e nós estamos juntos há 29 anos, 25 anos de casados, e é uma referência na política para mim, em qual eu tenho muito orgulho de você, de a gente ter construído nossa vida juntos, nossos dois filhos, e tantas lutas, tantas coisas que nós passamos, e chegar aqui para mim é motivo de muita alegria, muita emoção, porque já participei de algumas sessões solenes, de medalha Tiradentes, eu jamais imaginava na ocasião que um dia eu pudesse estar aqui sendo homenageada. Então, nos dois mandatos do meu esposo Vaguim, deputado estadual, eu estive aí no lugar de vocês, assistindo, e nunca imaginei de poder um dia estar aqui também sendo homenageada. Então, parabéns, meu amado esposo, e vamos juntos, porque a luta é muito grande, mas nada resiste ao trabalho. Muito obrigada, parabéns por tudo também. Quero saudar e parabenizar também, porque abrilhantaram essa cerimônia, a banda do Corpo de Bombeiros também do Estado do Rio de Janeiro, o subtenente, Marcelo Ferreira também, parabéns. Fiquei muito emocionada, porque o meu saudoso pai, ele gostava muito, não tocava no instrumento, mas ele sempre gostou muito. E esse momento, para mim, é de muita emoção, porque há quatro anos eu perdi meu pai, vítima de Covid, e ele certamente estaria aqui nesse dia, e eu tenho certeza que ele está muito feliz. Então, vocês, ao tocar o hino nacional, as lágrimas correram, primeiro, por patriota que sou, por amar meu Brasil, por trabalhar pelo Brasil, e também, por, na mesma hora, ter lembrado do meu pai. Então, parabéns, parabéns pelo trabalho também que vocês realizam no Corpo de Bombeiros. Muito obrigada. E falando do meu pai, eu também estendo aqui os cumprimentos à minha mãe, à Delsa, que está ali. Obrigada. 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 que me ajudam muito. E, se eu sou essa pessoa que me tornei, eu agradeço muito toda a educação e tudo o que ela fez e faz por mim. Obrigada. Te amo. Quero também saudar as minhas amigas aqui, que também estão sendo homenageadas. A Dani Cunha, que falar de Dani Cunha não é difícil, porque é uma pessoa que tem um brilho especial, uma desenvoltura muito bacana e talentosa, talentosa, e tem uma base muito forte. E um grande professor, que é o seu pai, Eduardo Cunha, tem um prazer muito grande estar também junto com você na Câmara Federal, que vale ressaltar que ainda é muito pequena a representatividade, 17,7% dos deputados federais, de 513 deputados, 91 deputadas, e 422 deputados homens. A participação ainda é muito baixa, mas nós estamos unidas pelas causas, principalmente das mulheres, e não é fácil, não é, Dani? E parabéns, mais uma vez, pelo seu trabalho, e vamos estar juntas nesse grande... Quero também saudar a Maria Luísa, que também tem um trabalho impecável, governadora do distrito Lions Club, projetos sociais também, que a gente já até fez uma... A gente conversou um pouquinho logo no início, já trocamos o telefone e me coloco também à disposição, porque eu também... É uma das minhas bandeiras é o trabalho social. Parabéns pelo seu trabalho. E Denise Fonseca também, que eu fiquei muito emocionada com a sua fala, fundadora do Grupo Mundo Azul, que também já trocamos o contato, e vamos falar também bastante, trabalhar juntas por essa bandeira, por essa causa do autismo. todos os amigos, amigas, as pessoas que vieram me prestigiar neste dia. Quero agradecer imensamente todas as lideranças presentes. Quero também saudar o chefe de gabinete, Bento, a sua esposa, Ana Carolina, a Maria Osciladora, o Pedrinho, que está aqui também, o Dejaí, a minha equipe, que também está comigo todos os tempos, momentos bons, momentos ruins, enfim, faz parte de todo esse processo. Quero também saudar aqui os vereadores de Belfor Roxo que vieram. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho de todos vocês. Quero cumprimentar o meu sobrinho, Matheus, secretário de Gestão e Inovação de Belfor Roxo, cumprimentando aqui o Matheus, eu também estendo o cumprimento a todos os secretários e todos de Belfor Roxo também que vieram me prestigiar. Essa grande amiga também, uma pessoa que eu admiro muito, é a doutora Lúcia Esteves, que é desembargadora, e a doutora Luciana Barreto, esse casal também que eu tenho uma estima muito grande. Muito obrigada por vocês participarem aqui desse momento tão especial na minha vida. Quero saudar também todos os deputados estaduais também que estão aqui e se encontram presentes nesse momento. Matheus Quintal também, essa grande liderança de Petrópolis que se encontra presente. A Gleice também da Polícia Penal que também se encontra aqui. Muito obrigada por vocês participarem desse momento tão especial na minha vida. Eu acredito que os cumprimentos acho que já foram que a gente vai fazer nas anotações. Bom, fala um pouquinho de mim. eu sou muito novinha na política, mas eu tenho uma grande referência, como eu já falei no início, que é meu esposo Vaguinho, sempre estive ao lado do meu esposo nessa trajetória política do Vaguinho, que também não é tão longa assim, mas que tem uma representatividade, uma força muito grande dentro do Estado do Rio de Janeiro. e tudo começou em 2018, onde a população beforroxense começaram a perceber que a Daniela, que as pessoas também me chamavam de Daniela do Vaguinho, onde eu estava, as pessoas, ah, Daniela do Vaguinho, Daniela do Vaguinho. E aí acabou ficando esse nome Daniela do Vaguinho, nome parlamentar. E aí as pessoas começaram a perceber que a Daniela do Vaguinho tinha um perfil para ser a voz deles em Brasília e começou ali nas rodas de conversa falar de Daniela e meu marido chegou para mim e falou assim, seu nome está muito forte em Belfor Roxo, as pessoas gostam muito do seu trabalho na assistência social e eu quero te fazer um desafio, fazer um convite, na verdade, vai ser um grande desafio para você, porque eu nunca imaginei estar na política como protagonista. E a minha formação, fiquei 17 anos em sala de aula, professora de ensino fundamental, professora P2 do município do Rio, César Maia, inclusive, foi do concurso do César Maia na ocasião. E eu nunca imaginei estar na política, mas eu sempre estive ao lado do meu esposo e a política, essa política de resultados, a política que coloca o coração, essa política verdadeira que transforma a vida das pessoas, ela me encanta e meu marido sendo essa grande referência e quando ele falou sobre essa possibilidade, eu só falei para ele, estou aqui, o que tiver de ser, vai ser, se é isso que você está falando e que as pessoas também estão pedindo, eu aceito o desafio. Então, em 2018, fui eleita, a sexta mais votada do Estado de Janeiro, com as bandeiras que eu sempre levantei, que é da educação, da assistência social, pessoas com deficiência, da saúde da mulher, dos direitos também das crianças, dos adolescentes, dos idosos, e com esse trabalho que eu vim desenvolvendo, e aí veio a pandemia também, que foi um momento muito conturbado nesse período de início de mandato, mas a gente conseguiu vencer esse momento, fazendo muita entrega, fazendo entregas e assumindo ali a minha responsabilidade e meu compromisso defendendo os interesses de todos os cidadãos aqui do Estado do Rio de Janeiro. Fui, mais uma vez, com uma votação muito forte, muito expressiva, a deputada federal mais votada, agora no segundo mandato, e isso me deixa muito feliz, muito honrada de poder representar a todos vocês lá em Brasília, de poder ser a voz de vocês, isso me deixa muito feliz. E os trabalhos não param, projetos importantes, inclusive, nós estamos no Março Amarelo. Oi. Vocês receberam esse livro e esse livro, para mim, tem um valor muito grande, porque fala da saúde da mulher, o dia 13 de março, que é o dia nacional de luta pela conscientização da endometriose e a semana de educação preventiva, são mais de 176 milhões de mulheres que sofrem com essa doença no mundo inteiro e nós não tínhamos uma lei para poder falar e conscientizar as pessoas dessa doença, que, infelizmente, as mulheres sofrem muito, muitas dores, a cada 10 mulheres, uma sofre de endometriose e essa lei, com certeza, já tira as mulheres da invisibilidade, porque, através da lei, dessa campanha do Março Amarelo, as mulheres, e todas, não só as mulheres, mas toda a sociedade, para poder ter contato, de fato, com o que é essa doença, o que ela causa na vida das mulheres. Então, fico muito feliz de poder ser autora dessa lei, desse projeto de lei 14.324 de 2022, de poder contribuir com a saúde das mulheres e esse livro, ele está bem didático e vai ser importante que vocês possam estar lendo. e dizer a vocês que o meu compromisso é um compromisso de muita responsabilidade e que eu quero continuar contribuindo com os avanços de todas as cidades do meu Estado, prefeitos que chegam no meu gabinete, lideranças, vereadores, todos que chegam no meu gabinete, eu sempre procuro acolhê-los com todo carinho, dando muita atenção e, quando eu falo política de resultados, é porque a gente percebe, que o que a gente está fazendo, não só através das emendas, mas por tudo que a gente representa no Congresso, chega até na ponta e eu fico muito feliz e muito agradecida. Reafirmar meu compromisso com todos vocês, quando eu vi ali o girassol, eu fiquei muito feliz porque eu amo o girassol e a frase que eu deixo para vocês aqui é que todos nós possamos estar de costa para a escuridão e de frente para a luz, que Deus continue nos abençoando porque Deus une propósitos, então todos nós estamos aqui nesse único propósito de mudar vidas, de contribuir uma vida de qualidade, uma vida mais digna, com justiça social, com dignidade para todos, com igualdade também. Muito obrigada a todos e Deus abençoe. Obrigada. Quero agradecer também a presença da nossa vereadora Tânia Basto, que está aqui presente, uma salva de palmas para a nossa vereadora, grande vereadora, Deus abençoe todos nós. Quero agradecer também o Pedro Abreu, vereador de São Pedro da aldeia, tá? Parabéns aí, vereador. Esse momento é o momento... Nesse momento ouviremos mais uma vez a banda do Corpo de Bombeiro do Estado do Rio de Janeiro, reproduzido, o hino estadual do Rio de Janeiro, sob a regência de Marcelo Ferreira Alves. Muito obrigado. São de respeito em pé. e... em pé, em pé, em pé, em pé, em pé, em pé. Amém. 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 Antes de finalizar também, eu também quero depois que a gente faça umas fotos, que vamos quebrar o protocolo, quero que façam umas fotos com os deputados e com as homenageadas e depois a gente faz uma foto geral. Vamos quebrar o protocolo. Gostaria também de, de novo aqui, agradecer muito, primeiramente, a Deus de estar aqui com vocês, junto com essas pessoas defensoras do nosso Estado, que estão aqui presentes do meu lado, as pessoas que merecem todo o respeito e o amor de todo o nosso Estado do Rio de Janeiro. Quero agradecer aqui a presença da minha esposa Denise, está do lado da esposa também do Eduardo Cunha, Cláudia Cruz, a minha irmã Lúcia, que é uma eterna soldada nossa ali do meu lado, sempre dando apoio, sempre ajudando a gente. General, agora Chiquinho promovendo a Lúcia, minha irmã general, ao meu filho, ao Caio Brazão, ao Valdir e a todos os vereadores presentes aqui de todos os municípios, prefeitos também. Tá bom? Meu muito obrigado aí. Finalizo e gostaria de agradecer a presença de todos e reitero o nosso respeito aos homenageados de hoje. Também não posso deixar de agradecer aos profissionais que contribuíram para que esse evento acontecesse. Então, são os funcionários da TV Alerj, os funcionários da Alerj aqui, que são os grandes amigos nossos aqui, são as pessoas que estão sempre aqui do nosso lado do Parlamento, sempre defendendo, sempre procurando, dando assistência, ajudando, tá? E todos, uma boa tarde. Convido vocês aqui para que a gente possa ir aqui para um coquetel que será servido na galeria, por gentileza, tá? Então, eu declaro encerrada a sessão. Mãe, muito obrigado. Que Deus abençoe todos vocês. Obrigado.